Entre os dias 10 de junho e 14 de julho, mais de 10 mil veículos que transitavam pelo Brasil foram fiscalizados e mais de 1.400 autos de infração foram emitidos. Os números são de um balanço preliminar das ações da Copa de 2014, divulgado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O relatório também aponta que quase 3 milhões e meio de pessoas usaram as linhas de transporte rodoviário interestadual para as 12 cidades-sede.